Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Legal, pronto, tá ela aí, Mari Verdun, hoje Verdun mesmo, né? Toda de Verdun Muito bom dia, Mari Bom dia, Kelly, bom dia, Totó, bom dia, gente que tá aqui acompanhando a gente pela live Inclusive, nossa live tá bombando, né? Tá, sim, é verdade, show de bola Um beijo pra vocês que nos acompanham Olha, hoje eu falei pra Totó, toca a minha vinheta, é o quadro, é o meu, Babados e boatos Mas hoje é aqui da nossa cidade Eu lutei por essa vinheta Dias e dias no setor Mais de 5 mil anos pra ganhar uma vinheta Certíssima Bom, gente, de dia especial, né? Vamos começar por você, tá? Tá, pode ser Pode ser? Mas espera, vamos fazer um comentário nisso Então, faça a introdução, faça a introdução Eu só posso, tô acelerado Não, 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 não Mas você pode ir É que não tá na pauta Fala nisso, pronto Ai, lá, tava demorando, gente, tava demorando Mas enfim, vou pegar aqui, né? Porque hoje é um dia muito especial, a gente não pode, né? Mas enfim Maravilha Um dia muito especial, 106 anos da nossa cidade Eu que sou, acho que a única Três Lagoense daqui Que nasci, né? Porque você é daqui Eu nasci aqui, opa, vou provar já, já Então as duas são Três Lagoenses Ai, entendi É só o Totó, então Que é só o coração Eu sou, importado sou eu Importado Isso, nós o aceitamos, o recebemos Obrigado Mas então, pra quem tá aqui há pouco tempo, muito tempo Sabe aí do progresso de Três Lagoas, né? O quanto cresceu, o quanto mudou O quanto nós moradores ganhamos com isso Seja na saúde, seja no trabalho Seja, enfim, em todos os parâmetros aí da nossa cidade Eu trouxe aqui hoje, a gente trouxe, né? Conversando aqui nos bastidores Ah, gente, não vamos falar de babados e da vida dos famosos Vamos falar da nossa vida aqui em Três Lagoas Legal Da nossa história E a gente trouxe pra vocês que tá aí nos assistindo Uma foto em cada ponto turístico, né? Já tô mostrando a sua O Totó já colocou a minha ali, gente E eu tava falando, essas fotos são muito antigas Mas, enfim, né? Primeiro ali no canto esquerdo da tela Tô eu lá na nossa Lagoa Maior Com jacaré Com jacaré Nossa fauna, nossa flora A gente não pode deixar Eu queria até uma com uma capivara Mas eu não tenho Porque eu tenho medo da capivara Mas eu não tenho medo do jacaré Você tá brincando? Te juro, eu tenho medo dela, tipo, sei lá Me arranhar, pular em cima de mim Porque ela é mais rápida que o jacaré Eu acho, né? E da distância que eu tava ali do jacaré Então tava tudo tranquilo Eu nunca vi falar de alguém Que foi atacado por uma capivara É, até porque aqui em Três Lagoas Elas são muito mansinhas, né? Mas eu tenho medo Eu morro de medo Mas eu tenho muita vontade de ver um jacaré Olha que eu já fui na Lagoa Eu vou na Lagoa e nunca vi um jacaré Verdade, eu também nunca vi um jacaré aqui, não Mas agora esses grandes Eu acredito que não tem mais, né? A gente, acho que a Polícia Ambiental tirou Até porque tinha gente que ficava lá relando Mexendo com o animal Exatamente É verdade, Totó Mas agora acredito que dá pra ver alguns pequenos Porque não dá pra você tirar tudo, né? Até porque a gente tinha até antigamente Acho que agora a gente não tem mais uma ilha Lá no meio da Lagoa Ela sumiu Mas ela ficava no meio da Lagoa Então ali tinha muitos bichos Então acredito que tenha filhotes Até porque também tem uma ligação Dessa Lagoa com outra Lagoa Então eles devem ainda morar lá A segunda foto ali Você tá de engenheira? Então, uma engenheira você viu Foi uma... Quando eu fazia faculdade ainda De engenharia? De engenharia? De engenharia? Não Todas Não fazia engenharia? Todas Não, fazia administração Mas a gente foi numa visita lá Na usina hidrelétrica do Jupiá Que é um dos pontos também muito conhecidos Aqui de Três Lagoas, né? Que faz divisa aí com São Paulo É... Gente, que bacana essa visita A gente vendo assim de fora A gente imagina tanta coisa bacana Que quando você chega lá É tudo isso e muito mais, né? A gente ficou sabendo quando começou Acho que começou em 1969 14 de abril, se eu não me engano As operações dessa usina E tem muita coisa Quando eu fui lá Ainda tava construindo uma outra parte lá Muitas histórias contadas Pelo pessoal também da Vila Piloto Que mora aqui Que veio A Vila Piloto foi feita Para a construção dessa usina Então assim É muito bacana A foto do lado esquerdo de baixo Sou eu em cima da nossa ponte É o trem que o Mineiro fala Ai, gente Eu acho essa ponte maravilhosa Eu acho linda Que linda essa ponte Quando você vem de São Paulo pra cá Que tá acabando o dia Assim, o pôr do sol É a coisa mais perfeita Verdade mesmo Do universo Aliás, deixa eu contar uma coisa Quando a primeira vez Que eu vim pra Três Lagoas Eu cheguei a tardezinha aqui Na cidade E foi justamente essa visão Que você tá descrevendo agora É muito, muito legal mesmo Muito lindo, né? Fala assim Puxa vida, olha que bonito isso aqui Que visual De um lado A barragem E do outro lado Essa ponte ferre aí Muito legal mesmo E o contexto histórico no meio, né? Sim E tem todo o contexto histórico no meio Mesmo pra quem você não conhece Você já se deslumbra E quando você veio Já tinha a nossa nova ponte? Já, já Você veio pela... Ah, é, né? Pra poder... Sim, faz dois anos que eu estou aqui, Mari Que legal É verdade, é verdade Já tem um tempinho Não, nem parece A outra foto aí Eu estou embaixo Por isso que eu perguntei Se você já tinha outra ponte Que eu estou embaixo Gente, Três Lagoas Quem mora, quem conhece Quem vem pra passear Sabe que a gente tem várias coisas pra fazer Inclusive, uma delas é pescar Eu não sei Muita gente gosta Muita gente tem medo Muita gente não gosta Eu particularmente Sou do time lá da Ana Cristina Que adora pescar Que adora pescar Verdade Então eu trouxe aquela fotinha ali Debaixo das duas pontes Que também No final do dia Ou no começo do dia Porque a gente sempre vai bem cedinho Pra pescar E fica o dia inteiro Fica o dia todo É verdade Dá pra acompanhar aí Pescador de verdade é assim É verdade Exatamente Então dá pra acompanhar aí Uma paisagem ainda Fora o barulho Da natureza Três Lagoas cresceu muito A gente tá aí É É Em vários Em várias partes da cidade É Tudo asfaltado Cresceu Em Em Ramo de construção Eu falo Mas nós também Somos ricos na natureza Graças a Deus Verdade Então assim Quem vem pra Três Lagoas Se sente na natureza Se sente em casa Se sente bem É muito bem Exatamente Agora Kelly Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a sua história Com Três Lagoas Quem duvidava que eu nasci Nasci em Três Lagoas Vamos comprovar agora Hum Eu nasci em Três Lagoas Fui embora daqui Com oito anos de idade Certo E como nós estamos falando Do aniversário de Três Lagoas Infelizmente Por conta da pandemia Não temos mais O tradicional desfile cívico E essa foto Eu fiz questão de trazer hoje Porque é um desfile cívico Tradicional No aniversário da cidade Ali na Avenida Antônio Trajano Quem se lembra Ali do meio Nós temos ainda Reformado Aquele ponto ali do meio Ali nem está ainda No asfalto Praticamente Está mais ou menos Nem sei como é que chama Esse material que está na pista Mas para você ver É extremamente antiga Entre aspas Não sou tão antiga assim Mas quem é a Kelly Nessa foto? Eu trouxe essa foto Porque eu estou ali Porque eu participei Do desfile cívico Da escola Eufrosina Pinto Eu estudei lá O pré Primeira e segunda série E quem não adivinhou ainda Eu sou a mascote Que está com o bastão Toda de branco Eu fiz uma outra edição aqui Para a gente saber Quem é você Muitos não conhecem Sim, é você Kelly Parece uma bugra Parece uma indígena Todo mundo fala Mas estou ali À frente da escola Representando a escola Como mascote Rodando o bastão Ainda sei rodar esse bastão Me dá um cabo de vassoura aí Consigo passar nos cinco dedos De tanto que a gente treinava Nessa época Era nas ruas da cidade Para quem se lembra A fanfarra Acredito que seja até hoje As escolas que não tem Um local, né? Para fazer o ensaio Então nós fazíamos no bairro Então a partir das quatro horas da tarde Cinco horas da tarde Não me lembro bem Toda a fanfarra saía no bairro Para treinar Para o desfile Então ali os moradores Já se contagiavam Todo mundo alegre Esperando esse grande momento E passávamos meses fazendo isso Deixa eu te perguntar Na foto ali na parte de cima Parece aquela livraria Que a gente tem Até hoje Exatamente Gente, eu estava tentando lembrar Não tinha o relógio então ali? Ali é aquela livraria Não havia o relógio então? Nossa, não me lembro, hein? Será? É que o relógio fica longo Eu não vou dizer minha idade Mas isso aí é na década de 80 Então acredito que sim Mas aquele ponto que você está falando, Mari Existe ainda E foi completamente restaurado Mas está lá Show de bola Aí, ó Para provar que eu sou três-vagoense Inclusive minha mãe Que me alfabetizou na primeira série Professora Fátima Martins Quem é aí da galera da educação antiga Deve se lembrar Ela trabalhou muitos e muitos anos Na Frosina Pinto Então eu estudei com ela Ela foi minha professora na primeira série Nossa senhora Se minha mãe fosse minha professora Meu Deus do céu Era um puxão de cabelo todo dia Mas não tinha facilidade não, filha Naquela época ainda podia Puxão de orelha Não, não Não é facilidade não É o que eu falei Se minha mãe fosse minha professora Nossa, era puxão de cabelo todo dia Nossa Tinha que ser o exemplo da sala Maravilha Bom, eu já disse, né? Que eu estou aqui há dois anos E é uma cidade que eu achei sensacional Apesar do choque cultural Porque você está vindo Do sul Lá é totalmente diferente daqui É um gelo Mas além do Do clima, né? Do clima também É totalmente diferente Mas uma coisa que eu estava comentando Inclusive com a Ana Antes aqui do programa É a O acolhimento Receptividade Receptividade, né? Que as pessoas têm Apesar de tudo isso Você acaba deixando de lado o calor Acaba adotando a vestimenta da cidade Que é a bermuda e a camiseta E está tudo bem E o tereré E o tereré E o tereré também Aliás, é porque o chimarrão É o que se toma lá Justamente por causa do frio E aqui é o tereré Que é gostoso Muito bom mesmo Ô, Totó E você falando da receptividade Eu acho que isso conta muito Porque a gente sai da nossa zona de conforto Onde a gente sabe andar A gente conhece as pessoas Sabe onde há o nosso limite ou não E a gente vai totalmente pra uma cidade Que a gente, tipo, nunca viu Nossa Nunca passou Nunca mesmo Então, assim, eu acho que isso conta muito Porque você veio sozinho Né? Sua família tá lá E ainda não ter esse acolhimento Você fala Poxa vida Eu saí da minha cidade Por trabalho, né? Isso E cheguei aqui E não fui bem recebida Eu acho que isso conta muito Na vida de cada pessoa Que vem de fora Pra cá Isso é muito bacana De ouvir De você E acredito que de muita gente Que mora aqui na nossa cidade Igual eu tava aqui nos bastidores Ouvi a Kelly comentando Que acho que mais de 60% da população Não é Três Lagoas Mas veio pra cá, né? Então isso é muito feliz E a gente fica muito feliz Por mais que a Kelly nasceu Cresceu fora Mas tá de volta Isso a gente fica muito feliz Não só eu e ela aqui no programa Mas acredito que todos os moradores de Três Lagoas Tanto é que minha foto É essa aqui, ó Pra homenagear a cidade Nossa, gente Que gostia Olha só Meu Deus Adorei Foi logo depois da inauguração Desse monumento lá na entrada É perto do shopping Na época não tinha nem o shopping ainda Sim Estavam em construção ainda E... Inclusive uns pezinhos a mais aí Pode a gente clicar aqui pra dar um like Olha só Pode a gente clicar aqui pra dar um like nessa foto Eu adorei Muito estiloso Muito, todo, todo Muito modelo Show, show de bola Mas é isso aí, gente Mais alguma coisa aí Hoje não teve Boato Mas aí teve nossos babados aqui Com essa cidade maravilhosa aqui Que tá fazendo 106 anos Aliás Você que tá nos ouvindo aqui pela Cultura FM E também você que tá nos vendo pela TVCHD Manda a sua história aí com o Três Lagoas Em 106 minutos A gente faz um videozinho aí Deita o celular aí E conta a sua história com o Três Lagoas E a gente vai colocar aqui dentro da nossa programação Tanto na TVC quanto também na Cultura FM Ô Totó, é legal Achei muito legal essa nossa iniciativa E seria legal se as pessoas tivessem fotinhas antigas Exato Pra mandar pra gente Eu acho que seria muito bacana também Muito bom Exatamente Manda sim Certo? Certo Eu quero agradecer a todo mundo que participou da nossa programação Acompanhou na live Acompanhou na TV Nesse dia tão especial Obrigada pela sua companhia E um ótimo dia pra vocês